Olá, eu estou aqui para mostrar que o mesmo DVD da versão em mídia física do Diablo 3 roda no Windows como no Mac. Primeiro eu vou mostrar no Mac aqui, aqui é a caixa bonitinha e tal, que vocês podem ver claramente, ou não tão claramente porque é toda uma letra muito miúda, que só fala dos requisitos do jogo para o Windows. Eu já deixei aqui o DVD pronto para ser colocado no Mac, vou inserir ele. Demora um minutinho para ver. Aliás, sempre que coloco um DVD me dá agonia, que já aconteceu de ficar meio, de ficar travado e tal. Aqui é o manual, que fala instruções de instalação no PC, não fala nada de Mac. Fala uma série de problemas que pode ter, etc. Bom, já terminou de ler. Aqui, o ícone do DVD do Diablo 3 está aqui, abriu no Finder. Vou dar um clique para abrir. Vou dar dois cliques no Setup. Deixa eu digitar a senha. Como o jogo já está instalado, então o que ele vai fazer vai ser abrir o arquivo que já está instalado no Mac do jogo. Então, mas da primeira vez que roda, vai fazer todo o procedimento de instalação. E pelo menos a minha máquina, que está em português, foi totalmente em português. Obviamente. É isso. Bom, agora é o debut no Windows. No caso, Windows 7. Vou aproveitar aqui e dar um close no DVD. Não sei se dá para ver, mas aqui também só diz que os sistemas Windows XP, Vista e Windows 7. Bom, o principal que era rodar no Mac, eu já mostrei, mas só para estar 100% livre de dúvidas, vou colocar o DVD também no Windows para rodar. Só um momento. Lendo o DVD um segundinho só. Pronto. Já deu. Eu não vou instalar, esqueço que não sei o que acontece, tem que resolver isso, que quando está plugado dois mouse, que eu sempre deixo o mouse USB e o Magic Mouse, e o Windows sabe sei lá porque, só entende o mouse USB. Mas, de qualquer forma, vou dar um duplo click. Duplo click. Chato do AC, perguntando. Chato do AC, perguntando. Aqui, iniciando, instalador, Blizzard. Bom, deixa eu cancelar, porque eu não gosto muito de jogar no Windows, só estou jogando mais Effect 3 no momento e... Deixa eu cancelar logo. Bom, é isso. Espero que finalmente tenha esclarecido que, apesar de não ter propaganda nenhuma, o DVD do Diablo 3 definitivamente roda no Windows e no Mac. Perfeitamente bem. E... Uma coisa, é o... Não é só no... Acho que todos os jogos da Blizzard, porque eu tenho o Warcraft 3 e a expansão Frozen Tronic, também é o mesmo DVD que serve tanto no Windows quanto no Mac. É isso. Até... Tchau. Tchau.